Eu já peguei 6 pacotes desse leite aqui, tá certo? Peguei 2 massinhas de bolo, pegamos também 6 pacotes de biscoito creme crack, 1 de farinha de trigo. Tava R$ 2,28, essa farinha eu gosto muito dela. Pegamos isso aqui também, que tava R$ 1,45 esse biscoitinho. Essa batata palha, que a gente já vai almoçar, ela tava de R$ 5,00, R$ 4,99 da York. O feijão, esse daqui, foi R$ 2,94. Nós pegamos 3, esse daqui, feijão fradinho. Pegamos 2 açúcar demerara, que tava de R$ 3,00 alguma coisa. Foi R$ 3,00 puro, R$ 3,00. Peguei ervilha, que tava de R$ 1,30. R$ 1,29. Aí peguei 5 unidades. Peguei também 2 achocolatadas, essa rosquinha aqui, que ela é maravilhosa, super indica, da Vitarela. É muito boa. Aí eu peguei 2 delas. E arroz, eu só peguei meio quilo desse integral. Porque sobrou das compras passadas, sobrou 2 quilos de arroz. Então, eu só peguei integral mesmo, pra eu poder misturar. Peguei essa margarina, que tava de R$ 1,00 e quanto? R$ 1,85. Muito caro. Já comprei de R$ 0,99. Pegamos também essa manteiga, que tava quanto? R$ 10,38. Pegamos 2. Aqui, ó. Pegamos 2 dela. Nós pegamos 5 pacotes de café. Tá R$ 13,99. Um absurdo. Comprei também esse trigo, pra kibe. Gosto muito de fazer kibe. Aí ele tava de 2 e alguma coisa. Não lembro direitinho, mas foi 2. Não chegou R$ 13,00, não. Peguei 2 vinagres, que ainda tem aqui, do mês passado. Peguei um chá verde. Não sei se eu falei com vocês, que eu fui no lugar que eu sempre compro temperos naturais, essas coisas. E o homem vendeu chá preto no lugar de chá verde. Então, eu preferi comprar, que eu não vou ter tempo de sair por agora. Então, pra poder não ficar sem tomar, peguei lá. Foi R$ 2,59. Peguei esse azeite. Ele tá no valor de R$ 8,50. Peguei alho, 2 chuchu, batata, cebola e filme. Que tava no valor de R$ 3,80. R$ 3,78. Pra ele, sim. A batata Minas Palito. De 1,7 kg, ela estava por R$ 6,99. Bem, bem conta. Meu sobrinho vai vir pra aqui e ele pediu batata. Então, aqui, a batatinha dele já tá aqui esperando. Essa polpa também a gente pegou. Estava essas três aqui na promoção. Do mesmo valor. R$ 4,89. Nós pegamos um pacote de acerola. Uma de caju. E outra de umbu. Também esses franguinhos que estavam na promoção. Tava de R$ 7,50. Aí nós pegamos na promoção. Pegamos R$ 9,00. Aí dá pra poder segurar um mês, né? Esse sabão líquido do homo, que é muito bom. Eu peguei no valor de R$ 6,00. R$ 5,99. E um desse daqui nós passamos um mês. Porque a gente utiliza também esse, ó. Já que é a primeira vez que eu acho esse ala. Ele é de coco. Eu vejo várias vizinhas falando no Instagram que é bom. Só que aqui em Salvador ainda não havia achado. E tava o mesmo valor do outro com os outros aromas. Aí ele realmente, ele é muito cheiroso, viu gente? Não sei se a qualidade dele de limpeza é tão boa quanto ele diz aqui, né? Que é limpeza muito profunda. Bom custo-benefício. Realmente tá bom valor. Cuida da roupa. Ainda não usei. Dermatologicamente tratado. Dermatologicamente testado. E fragrância que dura o dia todo. Aqui tá cheirando. Bem cheiroso. Aquele cheirinho de coco. Dele eu peguei quatro pacotes. Peguei esse shampoozinho. Eu gosto muito. Esse condicionador. Esse seda. Que tava no valor de, meu Deus. Deixa eu falar aqui. R$ 7,99. Esses dois aqui, ó. R$ 7,99. Aqui tava mais em conta. Não esqueci o valor, mas não passou de R$ 7,00. Não chegou a R$ 7,00. Pegamos creme dental. Simplesmente a gente só fez repor. Dois desodorantes. E sabonete nós pegamos seis unidades. Desse daqui. Produto de limpeza a gente só fez reposição. Porque ainda tem do mês passado. Eu havia falado com vocês a respeito desse daqui. Em um vídeo que eu não comprei. Porque tava muito caro. Aí agora ele voltou pro valor dele normal. Nesse kit aqui da UAU. Voltou pra R$ 9,99. Aí eu peguei, né? Eu só desse. Só compro se tiver barato. Esse desengordurante, gente. Ele é muito bom. Mas ele é muito bom mesmo. De todos aqui. Eu só compro mais por causa desse desengordurante. Aí pegamos também esse desinfetante. Que a gente já abriu aqui. Já repôs na vasilha. E esse daqui. Embarra. E uma ressalta, gente. Sobre esse sabão. Ele é muito bom. Quem vê aí nos mercados, comprem. Super indico. Super, super, super. O cheirinho maravilhoso. As roupas brancas ficam assim impecáveis. Sabe aquela sujeirinha que fica durinha do desodorante. Embaixo do braço. Ele consegue remover. Acreditem. Você bota um pouquinho dele. Deixa lá de molho. E o meu amor, quando você vai ver, tá tudo limpinho. Tudo soltinho. Super indicação. Viu, meninas? Finalizando esse vídeo. Dando um toquezinho aqui final no estrogonofe que Laura fez. Vou almoçar. Tô morrendo de fome. Dia de compras. Vocês sabem como é corrido na casa da gente. Tem ainda algumas coisas aqui pra poder temperar. Organizar. Dar uma guardada. Mas o que foi que a gente comprou, a gente deu pra poder mostrar. Viu. E esse mês assim, a gente deu uma enxugada legal nas compras. Porque teve algumas coisas que já tinham aqui. Então a gente só fez repor. É... Coisa pra cuscuz. A gente não comprou. É... Como é o nome daquilo? Sabão em barra. Nós não compramos. Limpar vidro. Porque ainda tinha. Então, não tem necessidade de comprar. Se desde quando, né? Ainda tem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Curta, comenta, compartilhe. Obrigada. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.